Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 157. José Lucas avisa José Leôncio que assumirá o filho de Irma e fica aliviado quando o pai consente em colocar o seu sobrenome na criança. Guta diz à mãe que não confie em Alcides. Maria Bruaca avisa Guta que irá para o Sarandi antes de o neto nascer. Tiberi muda se desentendem por causa da vingança contra Tenório. Tenório rende Maria Bruaca e Alcides e tortura o peão. Alcides diz a Maria Bruaca que Tenório o marcou para sempre. Alcides e Maria Bruaca inventam que foram atacados por uma onça para justificar seu desaparecimento. Zaqueu questiona Alcides e Maria Bruaca sobre o que aconteceu com eles. Pantanal, capítulo 158. Zaqueu estranha a falta de reação de Alcides. Muda fica surpresa com a reação de Tibério diante da possibilidade de separação do casal. Filó insiste para que José Leôncio faça exames de saúde. José Leôncio promete consultar o médico caso Filó o acompanhe. Alcides está deprimido. Tadeu se sente preterido por José Leôncio e reclama com Zefa. Filó diz a Jove que só entra no avião se Tadeu pilotar o veículo. Filó fica triste ao ouvir José Leôncio chamar Tadeu de ignorante. José Leôncio se nega a viajar com Tadeu. Guta entra em trabalho de parto. Alcides afirma para Tibério que pretende matar Tenório. Pantanal, capítulo 159. Alcides diz a Tibério que se tornará um matador. Renato se impressiona com a emoção de Tenório ao saber que o neto nasceu. José Lucas pede ir-me em casamento. José Leôncio sente cansaço e resolve viajar para São Paulo com Jove a fim de fazer exames. Alcides diz a Maria Bruaca que não tem mais nada a oferecer em troca do amor que ela sente por ele. Alcides pede a Zaqueu que consiga a Zagaia de José Leôncio. Maria Bruaca confidencia Filó a profunda tristeza que sente. Pantanal, capítulo 160. José Lucas garante a Tadeu que a cela de Juventino é dele e aconselha o irmão a usá-la. Mariana comenta com Irma que José Lucas é muito honesto e íntegro para ser político. Muda sente o desprezo de Tibério por ela. Zefa flagra Zaqueu no quarto de José Leôncio procurando a Zagaia. Filó comemora ao saber por Ari que o resultado dos exames de José Leôncio foi ótimo. Maria Bruaca aconselha a muda a voltar para Tibério e esquecer a vingança, garantindo à moça que Alcides vai matar Tenório. Filó fica intrigada quando Ari lhe comunica que José Leôncio a colocou como sócia da empresa. José Lucas avisa que Jove e José Leôncio pegaram mau tempo pelo caminho. Alcides desabafa com Zaqueu que o aconselha a procurar ajuda. Todos estão apreensivos à espera de José Leôncio e Jove. Pantanal, capítulo 161. José Leôncio elogia o desempenho de Jove e o responsabiliza pelos dois chegarem a salvo à fazenda. José Leôncio afirma a si mesmo que não fará a cirurgia que o médico indicou. Muda promete dizer a Zaqueu onde está a Zagaia se o peão garantir que a arma será usada para matar Tenório. Prometendo guardar segredo, Juma conta a Filó que o velho do rio afirmou que Tadeu não é seu neto biológico. José Leôncio repreende Tadeu por ter usado a cela do avô Juventino. Tadeu avisa ao pai que só casa com Zéfa se José Leôncio se casar com Filó. José Leôncio cavalga com Jove atrás de um gado realizando o sonho que tinha quando o filho nasceu. Maria Bruaca fica comovida ao saber por Marcelo que o neto nasceu. Pantanal capítulo 162 Tenório não gosta de saber que Maria Bruaca ainda está na fazenda de José Leôncio. Alcides insiste na ideia de que não pode mais ficar junto a Maria Bruaca. Alcides se surpreende com a decisão de Zaqueu de ajudá-lo a matar Tenório. Tenório não deixa Marcelo buscar Maria Bruaca para conhecer o neto, afirmando que a ex-mulher não entra mais em sua fazenda. Ari avisa José Leôncio que o médico está cobrando os exames que o fazendeiro não fez. José Leôncio declara seu amor a Filó. Filó se preocupa com a decisão de José Leôncio de participar de uma comitiva com os três filhos. Alcides e Zaqueu estão de tocaia na fazenda de Tenório esperando o grileiro para atacá-lo.